Bom dia, então nós vamos hoje conversar sobre o sistema plantio direto, seus desafios e este ano para nós foi aqui no Rio Grande do Sul, foi um ano muito desafiador, porque nós tivemos uma estiagem muito severa, essa estiagem atingiu o Estado como um todo, com raras exceções, e houve uma quebra de produção ou um declínio na produtividade que se aproximou dos 40%, 45%, e isso fez com que talvez essa seja, ainda estamos processando essa informação, mas essa certamente foi a segunda maior estiagem da história do Rio Grande do Sul e em termos econômicos talvez tenha sido a pior estiagem da nossa história. Então, eu vou colocar para vocês aqui materiais que saíram na imprensa, no caderno Campo e Lavora da Zero Hora, e Bagé foi um dos municípios que tiveram o maior efeito da estiagem, e a produtividade ficou em apenas 1.205 quilos. 1.205 quilos são 20 sacos de soja. Para vocês terem uma ideia, 20 sacos de soja talvez fosse a produtividade da década de 70. Então, isso foi como atrasar em 40 anos todos os avanços tecnológicos que a gente teve, uma situação dramática. 20 sacos por hectare, você não paga os custos, certamente. Um arrendamento na faixa de 7 a 10 sacos de soja nessa região e um custo de produção de 25, 30 sacos, você imagina que você pode ficar com uma dívida fácil de 15 a 20 sacos de soja por hectare. E o que dói muito para nós, gaúchos, é que foi um ano de preços históricos. A soja, para quem conseguiu segurar até esse momento, com oportunidades de comercialização a mais de R$ 100,00 do saco, que é um preço histórico. Mas aí, nessa reportagem que eu vou disponibilizar para vocês, tem um mapa, o mapa da estiagem no Rio Grande do Sul. E você vê que Santa Maria está posicionada aqui nessa região central e quando nós pegamos aqui a fronteira oeste, nós temos essa região em vermelho aqui, que a perda estimada é de 53,7%. E aí nós temos a região do Planalto, que é a principal região produtora, também com uma situação muito difícil, 1.205 quilos por hectare, isso aí equivale a... 2.600 quilos dividido por 60 dá 43 sacas de soja. Bom, então, Bagé foi a pior região e evidentemente que essa região de Bagé, da fronteira oeste, nós temos normalmente uma região que é mais seca no estado, então ela sofre mais, o volume de precipitação é inferior e a distribuição da chuva é também mais regular. Mas nas últimas sávadas ela vinha bem. A distribuição de chuvas tinha sido boa, a diferença dessa região aqui que eu estou mostrando para vocês, da fronteira para o Planalto, ela estava cada vez se aproximando mais, então tinha muita expectativa aí com essa região, mas este ano para nós foi bem difícil. E quando se começou então a safra, se tinha uma expectativa aí que o Rio Grande do Sul ia colher algo em torno de próximo a 20 milhões de toneladas e uma produtividade aí de 3.200, 3.300, né? Então, foi muito ruim, né? E eu queria mostrar isso para vocês. Agora, é interessante com a seca aí, que teve um município que não sofreu com isso, que foi o doutor Maurício Cardoso. E nesse município, a produtividade superou as expectativas. Então, enquanto o Rio Grande do Sul perdeu 45,8% da produtividade, da sua produção, né? E eu devo dizer também que essa estiagem, ela ocorreu numa fase crítica, né? Que foi a fase de enchimento de grãos e nós tivemos lavouros que ficaram 45 dias, 50 dias sem precipitação, né? Mas, então, o município, o pequeno município, né? De Maurício Cardoso, ele fechou a produtividade de 3.6 mil quilos por hectare. E eu diria para vocês que esses 3.6 mil quilos por hectare, vamos fazer isso aqui, isso aí nos dá 60 sacas. era a produtividade, a produção que a gente esperava colher no Estado. E Maurício Cardoso obteve essa produção. E, na verdade, teve um detalhe, né? Que eles contam que quando a chuva apertou, a produção estava no final do ciclo. Então, se você conseguiu escapar do déficit hídrico, né? Que você teve, então, essa situação. Então, o doutor Maurício Cardoso, os produtores cultivam área grande de milho antes da lavoura de soja. Isso deixa residual grande de matéria seca e também favorece a retenção da umidade. Então, eu queria comentar isso com vocês, porque é uma peculiaridade da região, né? Eles têm uma área grande de milho e esse milho acaba aportando muita palha. Vocês sabem que a lavoura de milho pode aportar duas vezes, meia, três vezes mais resíduos do que a soja, resíduos de relação CN, sistema radicular fasciculado e tudo isso contribui para a formação da matéria orgânica e para a proteção do solo, né? Então, como o Maurício Cardoso tem um clima diferenciado, permite o plantio de milho na largada do calendário. O que eles querem dizer? Olha, quando chegar no mês de agosto, agora, tem regiões do estado do Rio Grande do Sul que já conseguem semear o milho. E esse milho, então, ele vai até dezembro quando é semeado a soja e deixa realmente uma quantidade muito grande de palha, né? E, dependendo do ano, essa quantidade de palha pode fazer diferença. Então, eu queria mostrar para vocês aí um município que não sentiu a safra. Essa era para ser a nossa produtividade. Em torno de 3.600 quilos. E, infelizmente, né? A gente teve que amargar aí uma redução de 45,8 sacas. Eu ainda tenho uma outra material que eu quero compartilhar com vocês, que eu não abri aqui, mas que eu já vou abrir para vocês, que era sobre uma avaliação sobre a qualidade do sistema plantio direto. como está a qualidade do seu sistema plantio direto. Me confirmem que está na tela de vocês? Está aí, meu senhor, Natal, professor. Sim, está aparecendo. Muito obrigado, gente. Então, a Fundacep, CCGL, deixa eu explicar para vocês o que é a Fundacep. Ela é uma agremiação das cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, as cooperativas têm uma associação que eles geram produtos técnicos, fazem pesquisa, etc. E eles fizeram um levantamento. E em algumas regiões, eles colocaram 70% de quebra. E realmente houve. Houve produtores, talvez não a região como um todo, mas infelizmente teve produtores que a gente escutava, são amigos nossos, que nos diziam que praticamente estavam em dúvida se iriam colher ou não. Claro que acabaram colhendo, mas realmente a produtividade é muito, muito baixa. E, então, a pergunta que fica assim, bom, tudo é o clima, o manejo, a gente não poderia fazer nada para amenizar o impacto do clima. Bom, essa é a grande questão, né? O que poderia ter sido feito? Então, o setor de manejo e conservação do solo, da CCGL é composto pelo Jomar Coraza e o Jackson Fiorin. E aí, aquelas histórias do cara ser velho, que é o meu caso, os dois foram meus estudantes. O Jackson foi meu estudante de doutorado há um tempo atrás e o Jomar terminou recentemente o doutorado comigo. E o trabalho que eles fizeram, eles mostraram que um plantio direto de alta qualidade, onde estão sendo adotados ao longo dos anos práticas, como a rotação de culturas, a cobertura permanente do solo, a ausência de vazio, aqui eu fico um mudo demais, vazio outonal, quer dizer, um período de outono sem cultura de cobertura. E durante esse período, cultivar plantas com sistema reticular agressivo, semeadura em nível, correção do solo, um negócio extremamente importante, por meio da agricultura de precisão, foram capazes de entregar aos produtores, em média, 13,7 sacos a mais por hectare, em compensação com um plantio direto de baixa rotação. Então, esse número, ele é fundamental para nós. 13,7 vezes 60 são 822 quilos a mais e vou te dizer assim, 13,7 paga o arrendamento, dependendo de onde você está, evidentemente, e de que tipo de negociação que você fez. Mas paga o arrendamento e para aqueles que têm um arrendamento aí de 7, 8, 10 sacos, ainda sobra um pouquinho. Então, é muito importante a gente entender o que aconteceu. Nessa safra, ao ignorarmos a importância da qualidade do solo e ignoramos ao mesmo tempo vários sacos por hectare. Nessa safra, descobrimos a necessidade de abrir, jamais abrir mão de insumos básicos, como o capricho e o fazer o bem feito. Jackson, Fiorin e Geomar Coraz. Então, eles fizeram aqui um gráfico muito... O Geomar, ele foi para os Estados Unidos, fez intercâmbio lá. Então, esse é um tipo de gráfico que hoje em dia, na pesquisa, a gente usa um boxplot. É um estilo de gráfico que nos mostra que um plantio de alta qualidade, aqui é o desvio padrão, e apresentou 48,8 sacos de produtividade. Transformando isso em sacas por hectare, dá aproximadamente 3 mil quilos. Quer dizer que um plantio de alta qualidade, a gente perdeu um pouco do potencial produtivo, talvez essas lavouras teriam potencial para 4 mil quilos por hectare, mas colheu 3 mil. E quem tinha um plantio direto de baixa qualidade, a produtividade foi de 2 mil e 100 quilos. Então, uma diferença de 1.300 quilos é bastante. importante. Bom, o que isso tem a ver com a nossa aula? Tem tudo a ver, porque nós estamos falando do mesmo sistema, ou do mesmo manejo, plantio direto. Só que um plantio direto feito obedecendo os princípios e de longa duração contra um plantio direto cujos princípios não são aplicados na sua totalidade ou que é um plantio direto que não atingiu qualidade, que é um plantio direto recente. Então, esse é o que eu gostaria de motivá-los para que a gente estude agora duas propriedades que adotam o plantio direto como deveria ser. Então, eu vou stop sharing aqui e vou buscar a tela que eu quero mostrar para vocês. Muito bem. Então, nós vamos agora para uma situação que nós vamos apresentar para vocês uma propriedade que realmente faz aquele manejo que a gente gostaria. E são duas propriedades que a gente costumava visitar com os alunos. Então, essa propriedade há, coincidentemente, as duas propriedades que eu pretendo mostrar para vocês, elas estão localizadas em Cruz Alto. São mais uma coincidência, são de proprietários de estudantes que passaram pelos bancos da UFSE. que fizeram, dois deles fizeram agronomia e o outro colega fez o pequenino. E são produtores que se destacam aí, como vocês vão poder ver. Mas, vamos com calma. Então, esse aqui é o Ulfrod Arns. Atualmente, ele é produtor em Bom Jesus. Nessa época aqui, ele estava em Cruz Alto. Depois, eles expandiram os negócios para Bom Jesus. E ele estava mostrando para a nossa turma da agronomia como que ele faz o manejo da propriedade dele. Essa propriedade, então, ela fica muito próximo ali do CCGL, naquela estrada que liga Cruz Alto ao Ijuí. Então, logo após a CCGL, dois quilômetros do lado esquerdo. É uma propriedade muito bonita, uma propriedade que tem aí mil e cem hectares e é uma propriedade que ela conserva as áreas de APP aproximadamente 35% da área ela está coberta com vegetação natural, com árvores, especialmente nos corredores de água. Então, é uma propriedade que ela foi manejada sob o preparo convencional na década de 70 e ao final da década de 70 quando tinha aproximadamente uns 800 hectares prontos para a soja depois de 45 dias de aração, gradagem e aí nasce isso e gradeia de novo. Então, quer dizer, uma aração e mais três gradagens estava tudo prontinho, o solo bem soltinho para fazer uma semeadura de soja e veio um ano de euninho e ficou durante 15 dias sem parar chovendo. E aí o solo que estava nessas áreas mais elevadas ele veio parar na altura das árvores. Então, uma perda de solo absurda e o pai que era o gestor da propriedade ele desanimou de tal forma com aquela erosão porque viu ali o trabalho de 45 dias posto fora e mais do que isso o solo que vinha sendo trabalhado construído perdido então o pai disse olha eu praticamente com essa aqui estou desistindo e eu queria que vocês assumissem então os dois rapazes um formado em agronomia outro em zootecnia na nossa universidade e eu digo para vocês com alegria que eu tive a oportunidade de dar aula estava entrando na universidade nesse período assumiram esse desafio e resolveram começar o sistema plantio direto e eles foram avançando avançando no sistema até ser considerado propriedade modelo em conservação do solo e abrigar um grande encontro de plantio direto que reuniu 2.500 pessoas para conhecer o sistema que eles fizeram e eu podia ficar falando muitas coisas para vocês sobre essa propriedade eu acompanho eu acompanho ela aí pelo menos 20 anos e acompanho eu digo com visitas técnicas com amizade não comercialmente e essa propriedade inclusive ela já foi tema da BBC de Londres que deslocou uma equipe para fazer uma reportagem sobre como estava sendo produzido grãos sobre o sistema plantio direto aqui no Brasil mas o a apresentação então ela foi montada pelo próprio Ulfret e nos disponibilizava ele nos mostrou aqui você tem em vermelho em homenagem aos torcedores do internacional a produtividade de Cruz Alta e em azul a produtividade do Rio Grande do Sul e eu estava falando para vocês das secas históricas então você veja o seguinte na década de 70 essa propriedade já tinha uma produção de 1.100 sacos então quando eu falei para vocês que a gente retrocedeu naqueles municípios que infelizmente tiveram uma produtividade próxima a 1.100 sacos que representam 18 sacos voltou 40 anos esse ano nós tivemos produtividades na região de Bagé regiões que sofreram muito como essa de 1.100 mas você vê que a produtividade no Rio Grande do Sul ela é um eletrocardiograma nós temos anos bons depois cai essa aqui foi uma das piores secas da história do Rio Grande do Sul nós tivemos foi a pior em números nós tivemos uma produtividade de 800 800 quilos por hectare 800 quilos por hectare nos deu 12 sacos 13 sacos entre 12 a 13 sacas de soja por hectare essa foi a pior essa agora que nós tivemos aqui foi a segunda pior então o problema que nós temos é se você por exemplo você vinha de duas safras boas aqui e aí você faz um endividamento alto bom agora que eu estou colhendo bem as coisas estão indo bem eu vou fazer um silo vou trocar a colhedora vou trocar o pulverizador vou investir na casa vou comprar um apartamento na praia e aí você tem um golpe como esse aqui ou como esse ou como esse ou como esse ou como ocorreu esse ano então esse é o o diferencial sabe que a gente tem que ter aqui no Rio Grande do Sul nós temos que entender que a distribuição de chuvas no Rio Grande do Sul o volume de chuvas é bom mas a distribuição ela é muito traiçoeira é carboteira então nós temos que nos preparar para isso e esse produtor então ele disse que ele se sentia pressionado que as receitas e os custos se aproximavam e ele se sentia muito desconfortável com isso então ele optou por tentar fazer um modelo de propriedade que se baseasse no incremento do teor de matéria orgânica do solo e a redução do uso de insumos eu gosto de brincar aí com isso mas com todo cuidado porque hoje em dia qualquer brincadeira pode ser mal interpretada mas é a lavoura de alemão ou de italiano quer dizer é uma lavoura bem econômica fazer tudo pelo mais barato mas pelo eficiente então essa seria a filosofia não é uma lavoura que ela é vocacionada para alta produtividade embora a alta produtividade ela possa estar presente pela eficiência dos processos mas não pela quantidade de insumos que é aportado então essa propriedade ela se baseou em algumas coisas que já se sabia do plantio direto e eu espero que ao passarem pela nossa disciplina vocês tenham esses conhecimentos muito sólidos então eu gosto de perguntar qual é a quantidade de palha que deveríamos ter no momento da semeadura qual a quantidade de matéria seca de palha alguém poderia me ajudar silêncio quanto de palha Lucas teria que ter para fazer um plantio direto na hora da semeadura sei lá em torno de 8 a 12 toneladas é o que falam bastante é de 8 dizer 10 toneladas isso de 8 a 10 12 10 é por ano uma adição de 8 a 12 toneladas eu falo de 10 a 12 para manter o teor de matéria orgânica do solo e no momento de fazer o plantio direto nós teremos que ter de 4 a 5 toneladas de matéria seca então no momento da semeadura 4 a 5 e ao total de um ano aí de 10 a 12 toneladas por que isso? porque existe uma relação linear que foi provada pela URG e comprovada depois por várias outras universidades inclusive a nossa que a quantidade de palha que nós adicionamos ao sistema ela se relaciona diretamente com o carbono que é armazenado no solo então essa propriedade ela fez um esquema de rotação de culturas que era para adicionar 12 toneladas de palha por ano então a meta é um plantio direto com 12 toneladas só que vocês tem que voltar lá para a década de 80 então nós temos que retroceder 30 anos e 30, 40 anos e na época isso era um desafio assim gigantesco a primeira coisa é que as semeadoras eram muito leves e elas não conseguiam cortar essa palha aqui então o que eles tiveram que fazer é adaptações na semeadora que adaptação que eles fizeram eles pegaram inicialmente molas de caminhão e colocaram ao lado do duplo disco como se fosse uma máquina de costura e essas molas de caminhão elas sentavam pressionavam a palha contra o solo de modo que o duplo disco cortasse a palha e aí a semente ficasse em contato com o solo um dos problemas que se essa palha tiver muito úmida ou o duplo disco o disco de corte tiver perder a sua não tiver afiado esse duplo disco ele desliza sobre essa palhada toda aqui e a semente fica posicionada no meio da palha e se você tiver uma seca então essa semente infelizmente não vai gerar uma planta e você sabe se você não conseguir estabelecer uma boa distribuição de plantas na lavoura ou estande planejado a sua produtividade já fica comprometida na arrancada da lavoura então trabalhar com uma quantidade de palha como essa não é fácil nos dias de hoje mas na década de 80 era realmente um grande desafio também essa propriedade para economizar então ela resolveu fazer o seguinte 50% da área de inverno com culturas de cobertura e 50% com produção de grãos no inverno então 50% com aveia ali está representada ervilhaca mas na verdade é aveia mais ervilhaca é aveia como cultura de cobertura e neste ano a cultura de cobertura está desse lado no próximo inverno a área de trigo vem para cá e a cultura de cobertura vai para o lado direito então há uma alternância de áreas e alguém vai pensar assim tranquilo entendi bem só que vejam são 500 hectares 500 hectares de cultura de cobertura primeiro que você nem acha semente para tudo isso e segundo que se você fosse comprar no mercado ia ser caríssimo então eles tiveram que fazer um esquema de produção de semente na própria propriedade de cultura de cobertura classificação de sementes armazenagem de semente tiveram que aprender e desenvolver toda uma tecnologia para que eles tenham todo ano sementes de cultura de cobertura para fazer algo em torno de 600 hectares então isso já foi uma adaptação muito grande aonde deixa eu voltar aqui aonde tem ervilhaca vai milho e aonde tem trigo vai soja então aquela área de cultura de cobertura ela vai com milho e a área onde tinha trigo vai com soja tem uma tem uma lógica para isso aqui hoje essa proporção não é mais 50 por 50 hoje a proporção que eles estão trabalhando é 25% 20% da área com milho e 70 75% com soja mas na época que foi implantado foi desenhado esse sistema de rotação o milho ele entraria em setembro e a soja vai entrar em novembro final de outubro novembro então com a mesma semeadora com o mesmo trator você consegue escalonar melhor porque você faz começa a trabalhar com o pessoal em setembro agosto final de agosto e você mantém o pessoal trabalhando até dezembro se eles fizessem 100% de soja precisaria ter mais um conjunto de trator e semeadora e teria que ter mais um conjunto de funcionários mais uma equipe de funcionários então no momento que eles utilizam milho e soja eles estão diminuindo a necessidade de máquinas e de mão de obra depois a colheita do milho plantado em setembro vai acontecer aí no final do mês de fevereiro e a soja plantada em novembro eles vão colher ela nessa época eram os materiais mais ciclo mais longo mas iam colher lá em abril então de novo há um escalonamento das atividades na hora da colheita porque você vai começar a colher em fevereiro março e vai seguir até maio colhendo então tudo isso implica em redução de custos e foi pensado para vocês terem uma ideia alguns amigos meus não gostavam muito desse número mas eu quero que vocês pensem enquanto produtores não deixar para gerar emprego para os grandes empresários mas veja eles chegaram a ter nessa propriedade convencional eles tinham 26 funcionários 26 funcionários e agora sobre plantio direto eles têm sete e a área plantada é exatamente a mesma então é uma redução assim drástica mas uma redução em busca de eficiência de processos bom aonde sai a colheita do milho em fevereiro dá tempo de colocar uma outra cultura de cobertura então eles usam o nabo então o nabo aqui ele faz o papel de preencher aquele vazio de outono então depois da colheita do milho entra o nabo forageiro enquanto isso a soja está caminhando para o final do seu ciclo em termos de adição de matéria seca aqui vocês tem o consórcio de aveia com ervilhaca olha que espetáculo de consórcio a quantidade de matéria seca que eles estão aportando veja que a aveia serviu de tutor para essa ervilhaca a sanidade dessa planta o vigor e isso aí então antes da cultura do milho vocês podem ver os equipamentos que eles trabalham ele mexe muito comigo o Bruno que é o atual proprietário que é o zootecnista somos muito amigos ele gosta muito de receber os alunos de Santa Maria e ele mexe comigo assim é professor o senhor fala muito de agricultura de precisão mas eu continuo com meus equipamentos aqui são velhinhos mas funcionam muito bem então de fato é claro que as oldas tecnológicas tudo isso se a gente pode ter um equipamento uma máquina de última geração ótimo agora se você tem um objetivo que nem o caso deles é de fazer uma lavoura com alto retorno econômico bom a questão é você cuidar bem das suas máquinas para que elas tenham uma longevidade grande e deem o retorno do investimento é o caso deles eu queria mostrar para vocês a qualidade da semeadura que eles conseguem fazer em cima dessa palhada de ervilhaca com aveia quando a gente faz palestra para produtores aí a gente costuma dizer que a semeadura é invisível ou seja eu estava falando para vocês que no plantio direto a mobilização máxima que a gente toleraria na linha em torno de 10% 10% 15% é um limite para diferenciar plantio direto de cultivo mínimo agora olha quanto por cento de mobilização de solo você tem aqui na linha quanto por cento de solo que está exposto a erosão então é praticamente o trabalho perfeito porque você não tem solo exposto e a mobilização da área foi não saberia quantificar 2% 3% realmente é um trabalho praticamente perfeito aí o milho ele é muito importante na rotação por isso que eu coloquei aquele dado lá de doutor Maurício Cardoso mas não é só doutor Maurício Cardoso sabe eu fiz uma palestra no passado para pequenos produtores aí da da região do da divisa do Alto Uruguai né da divisa com a Argentina e eles estavam me contando que eles têm um microclima ali que é muito quente né em função da do rio né e e ali eles conseguem fazer dois cultivos por ano eu acho assim que talvez no Rio Grande do Sul daqui 20 anos a gente vai chegar nessa situação de poder fazer dois cultivos por ano depende muito da gente ter materiais de ciclo tão curto né que possibilitem essa intensificação mas em algumas regiões do estado isso já acontece viu aonde você não tem geadas tardias né o problema nosso é que é em cruz alta mesmo ali é às vezes nós temos geada em setembro né então você faz uma semeadura de milho é em agosto pensando que você vai colocar depois uma soja é já de né quase safrinha aí mas uma soja de dezembro janeiro dezembro você não pode ter geada tardia né e volta e meia da geada tardia e eu devo dizer pra vocês se eu ver se eu volto um slide aqui pra mostrar pra vocês essa propriedade mesmo eu tive um ano lá com eles e me chamaram geada numa situação como essa o efeito dela é muito mais intenso do que se não tivesse cobertura essa cobertura ela cria um microclima e o efeito da geada ela fica potencializada então plantio direto e geada não é uma boa combinação aí depois ele que colheu esse milho então ele semei o nabo forrageiro aqui tá o nabo deixa eu falar um pouquinho pro nabo né o nabo forrageiro ele é excelente mas em regiões mais frias o pessoal tá associando ele muito com a esclerotínia né e aí pra regiões acima de Passo Fundo em direção a Vacaria Lagoa Vermelha o pessoal alguns fitopatologistas inclusive diziam assim olha não plante nabo é uma pena né porque o nabo ele é um ciclador de potássio você sabe que eu já encontrei mais de 200 quilos de potássio na biomassa do nabo isso aí é 3 anos de safra de soja né de potássio que tá sendo ciclado uma quantidade absurda o nabo forrageiro é uma crucífera ele cicla muito enxofre inclusive quando você maneja ele dá aquele cheiro característico de enxofre né é uma planta cicladora de enxofre o nabo forrageiro descompacta o solo então também é muito importante por isso então é uma planta que seria muito útil né pra nós então eu queria que vocês pensassem um pouco em sistema e a minha todo o meu esforço é de estimular vocês a pensarem o caso do é do milho o milho é uma cultura que absorve uma grande quantidade de potássio na sua fitomassa sabe ele pode ter aí mais de 200 quilos de potássio absorvido na sua fitomassa parte aérea só que grande parte desse potássio volta pro solo o milho é uma cultura que precisa de muito potássio mas no grão sai pouco então esse potássio que vai voltar pro solo agora tem o nabo forrageiro que é um ciclador de potássio então à medida que a palha do milho vai liberando esse potássio e o potássio é liberado antes mesmo da decomposição da palha do milho porque ele não faz parte da estrutura então à medida que esse potássio vai entrando no sistema via ciclagem o nabo forrageiro já vai ciclando ele e o nitrogênio o nabo forrageiro é muito eficiente em ciclar o nitrogênio e descompactar o solo então isso é fundamental na outra área nós temos o trigo olha que bela lavoura de trigo e aqui é o manejo desse nabo sendo acamado com rolo faca e essa essa imagem aqui pra mim ela é muito cara e eu queria compartilhar ela com vocês que vocês olhassem primeiro a gente pode observar várias coisas as coisas que eu gosto de olhar como agrônomos nós temos que ser bem observadores primeiro a inserção das vagens de bacheco olha vagens de baixo acima depois como é que está o carregamento de vagens e vagens até a ponta então número de vagens grande por pé depois aparentemente número de grãos por vagem bastante grande grãos bem formados mas o que eu quero chamar a atenção por vocês essa planta está completando o ciclo dela e a palha está aqui olha que coisa excepcional passou todo o ciclo da soja e a palhada está aqui protegendo então mesmo que essa soja vai agregar para nós duas toneladas de matéria seca ainda tem uma poupança de palha aqui muito grande para alimentar os micro-organismos alguém vai dizer assim professor mas como é que pode isso e eu volto nessa lavoura e eu vou achar palha de dois anos atrás e por que está sobrando palha porque na verdade você vai fazendo camadas de palha e a decomposição da palha ela só ocorre o professor Naita tem um trabalho bem interessante sobre isso só ocorre quando há o contato direto do solo com o resíduo e como você vai acumulando uma quantidade de palha uma sobre a outra você retarda a decomposição dessa palha então esse é um plantio direto que eu diria que realmente é o que a gente sonha o plantio direto que está sobrando palha no sistema e olha agora alguns dados que ele coloca para a gente ele colhe por ano 1.600 hectares 1.000 hectares no verão e mais 600 hectares 500 600 hectares no inverno tribo só que ele semeia 2.400 hectares puxa professor agora não entendi o que o agricultor quer nos dizer ele quer nos dizer que ele semeia muito mais culturas do que ele colhe porque algumas culturas são para reciclar nutrientes são para adicionar carbono etc mas essa semeadura dos 2.400 hectares é fundamental para que os 1.600 hectares polidos por ano produzam bem então ele faz eu vou pular umas coisas aqui porque o meu tempo já está bem avançado mas ele faz algumas coisas que na época imagina eram ainda hoje bastante questionável adubação de sistema ele coloca o fósforo e o potássio antecipado no inverno e no milho por exemplo ele faz só adubação nitrogenada e na soja vai na ciclagem hoje mudou pode mudar um pouquinho o potássio pode ir na cultura da soja e boa parte do fósforo vai no inverno então isso também é uma estratégia interessante de adubação de sistema depois que você atingiu um teor de fertilidade alta você pode se dar o luxo de pensar em que momento que você vai repor esses nutrientes e depois nós podemos falar mais sobre isso mas é um detalhe de fato ele usa uma adubação assim muito econômica e muito baseada na ciclagem de nutrientes então por que que ele faz parte da adubação dele no inverno primeiro porque na concepção dele é o momento que ele tem maior quantidade de raízes para absorver os nutrientes e a chance de perder esses nutrientes nessa época do ano é muito pequena então como ele trabalha com aquela quantidade excepcional de aveia e bilhaca etc ele ao adubar essas culturas ele consegue aportar no mínimo uma ou duas toneladas a mais de matéria seca e aí essas culturas elas vão ciclando e vão fornecendo os nutrientes para o milho falta nitrogênio então ele faz uma adubação nitrogenada para o milho e para a soja eventualmente ele faz potássio coloca o potássio em pré-semeadura mas grande parte do fósforo é aplicado no inverno calagem feita no inverno então esse é o sistema que ele utiliza e a grande coisa que eu queria mostrar para vocês é que eles fizeram uma análise econômica e na realidade dessa propriedade estava sobrando para eles algo em torno de 400 mil dólares vou passar para isso então isso aí permitiu um caixa extraordinário para eles e eles conseguiram inclusive aumentar multiplicar o tamanho da propriedade por dois ou três vezes graças ao caixa que eles conseguiram construir o que nos ensina devemos prestar mais atenção aos processos biológicos do sistema plantio direto e que não é um caminho único de fazer plantio direto no caso deles o objetivo era reduzir custos estabilizar a produtividade controlar a erosão ciclagem de nutrientes aumento de matéria orgânica o teor de matéria orgânica dessa propriedade aí se encontra hoje em 4,5% que é o mesmo teor do campo nativo então foi atingido os objetivos eu acho que eu tinha aqui está a imagem da matéria orgânica deixa eu mostrar para vocês então essa área aí ela tem 60% de argila o pH para os dias de hoje até estão o pH baixo 5,2 eu gostaria de trabalhar com o pH mais próximo de 6 fósforo está bom 14 TPM para 60% de argila está bom potássio está razoável está bom 160 mas o que chama atenção mesmo é a matéria orgânica 4,6 e você pega esse solo aqui e ele é uma terra de mato então isso aí que fez e que faz a diferença e hoje essa propriedade ela se encontra 30 anos nesse sistema então meus alunos eu sentia muita esperança de levar vocês lá de segurar esse solo de ver como o solo ele fica diferente por um manejo como esse de longo prazo bom dei uma respiradinha aí dei uma respiradinha que eu agora vou concluir para vocês essa era uma propriedade histórica com uma propriedade recente para finalizar nossa manhã de sexta-feira em alto estilo a propriedade das sementes Aurora o campeão de produtividade Maurício de Bortoli então três minutinhos de break aqui enquanto eu vou botar para vocês a próxima apresentação e aí Obrigado. Muito bem, infelizmente passou mais rápido do que muitos gostariam, mas são os minutos finais da aula e eu espero realmente que vocês estejam aproveitando bem ela. Bom, nós fizemos ano passado uma visita à Sementes Aurora, do engenheiro agrônomo Maurício de Morto, acho que vocês estão acompanhando ele, ele está fazendo muitas palestras, está divulgando muito o manejo que ele está fazendo, ele é muito ativo nas redes sociais e tem um dia de campo fabuloso. Aliás, as produtoras de semente têm dias de campos espetaculares, esse ano eu participei da Sementes Costa Beber, mas queria deixar aí meu reconhecimento às produtoras de semente do Rio Grande do Sul, que estão aproveitando para reunir seus clientes e fazer comunicações técnicas muito importantes. Muito bem, o Maurício de Morto, para quem não conhece, então é um jovem, digo assim, um jovem agrônomo, você vê ele já acumulou todo esse conhecimento técnico e prático, ainda jovem, então se imagina daqui a 20, 30 anos a hora que ele vai estar aí em termos de entendimento do sistema produtivo. E eu quero mostrar para vocês um pouco do que ele faz. Aliás, eu converso com ele, ele tem uma relação muito estreita com a Universidade de Santa Maria, ele trabalha muito com o professor Alencar, o professor Thomas, e conosco também, então a gente troca muita figurinha, ele toda hora está me mandando coisas no WhatsApp que ele está fazendo na propriedade dele, e as imagens que eu vou mostrar para vocês são fruto dessa gentileza que ele tem, de além de fazer as coisas, de compartilhar conosco. Bom, ele alcançou um número que tornou ele campeão nacional de produtividade de soja, com 123,88 sacas por hectare, vamos converter isso com a minha calculadora aqui, em quilos por hectare, são 7.400 quilos, 7.400 quilos. Nós estávamos falando que o Grande Sul esperava colher 3.400, 3.500, é o dobro da média da produtividade do Estado num ano normal. Então, a gente podia analisar, podemos analisar de outra forma isso, assim, puxa vida, 3.500 quilos, 3.500 quilos, com um incremento de 5 sacas por ano, nós vamos levar 700 anos para chegar nisso aí, quer dizer, realmente está, sei lá, 30, 50 anos à frente. E aí está o Maurício, como produtor, como engenheiro agrônomo e egresso da Universidade de Santa Maria, não me queixo, não me canso de ilustrar isso, né, com o reconhecimento do seu trabalho. Bom, e aqui estão os colegas de vocês, né, então nós levamos a turma, né, para, assim, realmente conversar com os agricultores, isso é uma coisa que eu sempre procurei fazer aqui na Universidade de Santa Maria, né, eu tenho uma boa relação com os produtores e essa relação, ela é fruto de palestras, de eventos, de visitas técnicas, experimentos conduzidos em propriedade e esses agricultores parceiros, né, a gente procura levar vocês para conhecer o dia a dia e para escutar como que eles manejam a sua lavoura. Então, eu faço isso já há mais de 20 anos aí na Universidade e eu acho que, assim, é muito importante para o aprendizado de vocês não ficarem só na opinião do professor ou do que está nos livros, né, porque a agricultura é muito dinâmica, a gente diz que a cada cinco anos nós temos um ciclo de renovação. Então, claro que os livros, a informação técnica, ela é, assim, a nossa base da construção, mas o desafio hoje de um agrônomo é estar atualizado com tudo que está acontecendo e ser capaz de aceitar as experiências diferentes daquilo que nós estamos fazendo. Então, o meu objetivo sempre é levar vocês para produtores, independente do tamanho da propriedade, isso para mim pouco interessa, né, mas sim o que o agricultor está fazendo. Eu tenho um outro amigo que é produtor, estou falando isso porque o Maurício é um grande produtor, mas eu tenho um outro grande produtor, mas não em área, né, em extensão de área, mas pela tecnologia que ele aplica, que é o Vanderlei, nós, em 15 de novembro, né, a área dele é em torno de 80 hectares, e ele me mandou uma mensagem de WhatsApp perguntando assim, puxa, professor, com esse negócio do coronavírus, esse ano o senhor não vai trazer os seus estudantes aqui para a propriedade? Daí eu falei, olha, não tem como, nós estamos até com a universidade fechada. Ele disse, que pena, porque o meu nabo forrageiro esse ano está dando 1,70m de altura, professor. Ele planta nabo forrageiro nessa época do ano, antes do trigo, e disse que esse ano o nabo forrageiro dele assim está excepcional, e ele estava aguardando a visita de vocês. É uma pena, realmente. Mas, para vocês terem uma ideia de como que as coisas podem evoluir rapidamente, a produtividade das sementes auroras, né, do grupo, de soja, em 2006, 2007, era 42 sacas por hectare, eu vou transformando em quilos por hectare para ajudar vocês, 2.500 quilos, e em 2018, 19, pulou para 72. Então, 72.6, pulou de 2.500 para 4.300. Então, um incremento absurdo, e o milho saiu de 90 sacos para 217. O que eu quero dizer para vocês? E isso aqui é uma revolução que ocorreu em 11, 12 anos. Em 12 anos, quer dizer que é uma coisa rápida, né, essa transformação tecnológica. Nós saímos de produtividade de soja e de milho, que eram exatamente a média, a média desses anos, a média está bom, a propriedade que estava na média para sair para uma propriedade que virou um ponto fora da curva, ou como a gente gosta de brincar em, ou de usar na pesquisa aí, um outlayer. Um ponto fora da curva, um outlayer. Bom, o que que eles fizeram? Plantio direto. Olha só, isso aqui que a gente está batendo, que eu estou insistindo com vocês. Entender bem o sistema. Você pode dizer, ah, eu sei o que é o plantio direto, mas você conhece a fundo o sistema, por isso que eu vou dar bastante biografia para vocês lerem, porque realmente conhecer o plantio direto, você tem que gostar, gostar muito dele. Às vezes o pessoal me pega no pé e diz assim, ah, os pseudoespecialistas em plantio direto. Pseudoespecialista, né, quer dizer, o falso especialista. Olha, eu não sei. Esses dias me disseram assim, olha, não existe nenhum especialista em coronavírus, porque ele é uma coisa muito nova. Agora, em plantio direto não dá para dizer isso. O plantio direto está conosco há 40 anos. Então, se uma pessoa se dedica a estudar o sistema, entender o sistema durante 20, 30 anos, para mim é normal, é natural que essa pessoa domine alguns dos princípios do sistema que tem uma outra pessoa que só conhece o sistema por livro ou porque é um ou outro experimento conduzido. É bastante diferente. O que eu quero dizer para vocês é que, se vocês quiserem entender o sistema, ele é bastante complexo. Dá oportunidade para você estudar muito. A segunda onda é a biotecnologia, a transgenia, né? Você sabe quando surgiu a transgenia, assim, muita gente era contra, que as produtividades iam diminuir, que o impacto ambiental ia ser muito grande e tal, mas, de fato, a biotecnologia, a transgenia, ela deu um salto de qualidade das nossas lavouras. Mas, como eu falei para vocês, tenho a sorte, assim, de ser de uma família de agricultores, mais do que ser de uma família de agricultores, eu sou de uma família de agrônomos. Na verdade, eu sou a terceira geração de agrônomos na família. E, assim, a gente tinha lavouras antigamente, né? E era impressionante. Na hora de colher, era uma tragédia, porque era, assim, uma sujeira lavoura. Então, aí você começa a pensar, assim, naqueles insos que estavam nas nossas lavouras, né? Papo, milha, caruru, quanto de nutrientes que, em vez de serem absorvidos pela soja, estavam sendo absorvidos pelos insos? Alguém vai dizer, ah, mas ele está sendo ciclado. Não, mas eu não quero que seja ciclado dessa forma, eu quero que o nutriente vá até a soja, que é a cultura que eu quero produzir. Depois, quanto de água, quanto de luz, de competição. E essas eram as lavouras que a gente tinha no passado. Era muito difícil. Hoje em dia, claro que você tem essas ervas daninhas, resistentes, etc. Você tem outros problemas, mas nada se compara com o que era a agricultura nos anos, da década de 70 e 80. Então, biotecnologia, para ele, foi um segundo fator. Um terceiro fator, a precisão na agricultura, o agricultor de precisão, né? Eu gosto de assistir uma live do Alan, né? A Costa da Dracar, o CEO da Dracar, e ele falou uma frase que eu gostei muito, sabe? Ele disse assim, olha, uma das coisas que atrasa muito a agricultura de precisão esse discurso que a gente precisa mais de precisão na agricultura do que a agricultura de precisão. E isso acaba retardando, porque aí o agricultor pensa assim, não, mas o que é isso? É só fazer com mais cuidado, bem feito. Claro que fazer tudo bem feito, com cuidado, é essencial. Mas a agricultura de precisão, como vocês vão ver, nos dá ferramentas tecnológicas muito avançadas, né? E a quarta onda é o gerenciamento de dados. Então, isso aqui é a visão do Maurício, e eu diria para vocês, está muito bem colocado. E um papel importantíssimo na propriedade deles são os adultos verdes. Então, você viu, eu mostrei para vocês uma propriedade lá da década de 80, que ela continua fazendo as coisas bem feitas, e agora uma propriedade moderna, né, dos últimos anos, fazendo adubação verde e como um dos sustentáculos da sua estratégia. E agora nós vamos ver algumas imagens aí, né, que eu tirei da visita e que o Maurício me manda pelo WhatsApp. Então, aqui vocês têm a cobertura de aveia, então você observa a lavoura muito no vinho, sem inço, produção de massa, olha que espetáculo, nós estávamos falando para vocês. Tem que ter 4 a 5 toneladas de matéria seca. Aqui tem 5 a 6 toneladas, você observa nenhum inço. Qual a chance de dar erosão aí? Pode dar 60 milímetros de chuva, não desejo isso, né? Mas essa área está protegida, ela está completamente protegida. Aí você pode olhar a ciclagem de nutrientes, matéria orgânica, a estrutura de solo, todas essas coisas vão estar muito bem contempladas aí. Lá nós temos uma estação meteorológica, ali do lado direito já foi semeado, aqui do lado esquerdo ainda não. Então, ele mostrou aqui esse slide, só para mostrar para nós, que às vezes a cultura de cobertura, você pode ter problema com buva, com insos que ficam abaixo da cultura de cobertura. Então, ele mostrou que dependendo do tipo de cobertura, não acaba sendo um problema. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. Mas aqui ele colocou os custos de produção dele, e os custos de produção dele, ao contrário daquela outra propriedade que a gente viu, os custos de produção dele são altos. E o custo de produção dele é de 40 sacas por hectare de sódio. É alto, né, gente? Imagina, eu falei para vocês aí que, vamos fazer o cálculo aqui, da 3 mil quilos, uma quebra de 47, menos 3 mil quilos, dividido por 60. A média de produtividade do Rio Grande do Sul foi 26,5 sacos de soja. Se o custo de produção total dele é 40, nós saímos com 13 sacos de soja de prejuízo. Então, custo de produção alto. Aqui nós vamos decompor o custo de produção, né? Ele colocou a operação e implementos razoável. Custo de mão de obra importante. Custo da semente, olha, 390. Custo do fertilizante alto. E custo dos defensivos agrícolas mais alto ainda. Então, isso aqui é uma coisa que, assim, hoje em dia eu queria mostrar para vocês. O custo dos químicos, fungicida, inseticida, herbicida, coadjuvantes e mais a aplicação, ela supera a fertilização, que é a nutrição. Nem sempre no Brasil foi assim, sabe? Antes o custo da fertilização era o mais caro numa lavoura. Hoje, como está sendo mostrado para vocês aqui, o custo maior é dos químicos e a adubação, correção, etc., tem um custo menor. Não é a situação que eu gostaria de dizer para vocês, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalha com nutrição de plantas, com solo, né? Eu costumo fazer um paralelo, assim, nós estamos indo mais na farmácia do que indo no supermercado, na fruteira, na verdureira. Sinal que, assim, o ideal é que a gente estivesse investindo mais na terra, né? E menos na proteção de plantas. Mas é o cenário que a gente tem. Então, ele mostra para nós também que o custo dele com fertilização é pesado. Ele investe bem em fertilização. Ele utiliza essa fonte de adubo com fósforo, muito rico em fósforo, né? 7,40, 0,0. Não tem potássio na linha de semeadura. E o potássio vai em pré-semeadura a lanço. Então, ele fez uma dissociação, né? Que muitos agricultores estão fazendo, tirando o potássio da linha de semeadura e fazendo uma aplicação forte de fósforo. Agora, tem um detalhe aí, que eu já vou explicar para vocês. Bom, aqui era só o custo, né? Hoje, o custo do fungicida é um custo que nos castiga bastante. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu disse para vocês que uma das coisas que eu faço quando sou convidado, né? Eu levo um grupo de agricultores brasileiros para visitar os Estados Unidos. Então, se formam grupos de produtores de diferentes regiões. Já levei o pessoal do Centro-Oeste, aqui do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. e são grupos, assim, de 20, 30 produtores e a gente fica 10 dias lá rodando lavouras nos Estados Unidos, visitando a universidade, etc. Você sabe que nos Estados Unidos o custo de fungicida é baixíssimo? Você sabe que para controlar a ferrugem e outras doenças nos Estados Unidos, na safra passada, agora eles estão começando a safra deles, né? O desenvolvimento. Eles gastaram menos de uma aplicação por hectare, enquanto que a média brasileira foi de 3 a 4 aplicações de fungicida por hectare. E que a ferrugem não é a principal doença nos Estados Unidos. Então, assim, muda bastante. Esse problema do fungicida para nós está sendo duro, viu? Além dos custos de impostos do Brasil, custos do Brasil, nós estamos aí com um custo muito elevado, né? Com os quilos. É que eu vou pular isso aqui. Mas um detalhe interessante é como que ele coloca esse fertilizante e a semente, né? Como ele trabalha com uma dose forte de fertilizante, ele procura colocar esse fertilizante mais profundo. Então, ele procura depositar esse fertilizante a 15 centímetros de profundidade. E a semente fica até 4 centímetros. Então, aqui você tem o detalhe, a semente e o fertilizante. Isso aqui é muito importante para aprofundamento do sistema reticular. Se você colocar uma dose grande, essa é a minha percepção, se vocês têm uma percepção diferente ou algum colega meu, professor ou consultor, tiver uma opinião diferente, eu respeito. Mas eu falo de acordo com as experiências que eu tenho, com que eu leio, com que eu pesquiso. Se você colocar uma quantidade de fertilizantes muito grande, fosfatado, próximo da deposição da semente, você tem aquilo que a gente chama de sistema radicular em vaso. As raízes tendem a ficar próximo dessa camada enriquecida. E você não tem o aprofundamento do sistema radicular que você desejaria para um ano seco. Quando você coloca o fósforo a 15 centímetros de profundidade, você força o sistema radicular a se aprofundar. Então, você sai desse efeito de vaso. É controverso, mas eu enxergo dessa forma e entendo que aprofundar o fósforo é uma estratégia bem interessante de aprofundamento do sistema radicular. Mais para frente, eu pretendo dar uma aula para vocês sobre aprofundamento do sistema radicular, que é um tema que eu gosto muito e espero contribuir com vocês. Mas há muita gente que questiona a agricultura de precisão, será, vale a pena e tal. Olha, quando eles começaram, e aqui eles pegaram um exemplo, eles trabalharam com essa empresa aqui, a Agro Precision, uma empresa de Cruz Alta, que também são de ex-alunos aqui da Universidade de Santa Maria, ex-alunos nossos, é um pessoal muito legal. Aliás, devo dizer isso, a Universidade de Santa Maria tem ótimas empresas de agricultura de precisão que saíram aqui da nossa universidade. Algumas delas são as maiores do Estado e uma delas, uma das maiores do Brasil. E eu me orgulho de ter, em algum momento, convivido com essas pessoas, incentivado elas a seguirem este caminho. Bom, vejam aqui, a distribuição de potássio nesse pivô estava desse jeito. Aqui são áreas fracas e aqui a área que está acima, do ideal. Aí eles começaram a trabalhar, então o que quer dizer? Ele vai diminuindo a concentração de fertilizantes aonde já estava alto e vai realocando esse fertilizante para áreas aonde estava abaixo. Então, esse tipo de coisa você não consegue fazer com precisão na agricultura. Você só consegue fazer com agricultura de precisão. se eu não tenho a informação espacializada, não tem como fazer isso. E aí nós vamos tirando o excesso de fertilizantes dessas áreas que já estavam muito ricas e vamos fertilizando as áreas mais pobres, vamos fazendo isso e chegou em 2015, não tem mais áreas deficientes. Tal, alguém pode dizer lá, professor, mas o mapa ficou verde escuro, professor, está mais verde que o Palmeiras ou com Juventude. Olha, está tudo bem, a adubação foi pesada, a ciclagem de nutrientes, depois também nós vamos ver que foi forte. Mas o importante era, num primeiro momento, eliminar as áreas com teores que estavam comprometendo a produtividade. E isso foi alcançado. Talvez não precisasse ter adubado tanto, mas o importante era alcançar isso aqui e depois a produtividade é que vai nos dizer se valeu a pena ou não. Outra coisa que eles fazem é a calagem. Eles chamam de irrigação branca. A calagem é muito importante para aprofundamento do sistema articular, fornecimento de bases e para anos secos a calagem é implantantíssima. Então, você veja aqui, bastante palha, pós-colheita e os caminhões aplicando o calcário em superfície, vai numa condição de boa cobertura e utilizando de novo as ferramentas da agricultura de precisão. Porque esse caminhão está fazendo a aplicação até esse ponto aqui, esse outro caminhão está fazendo a sobreposição, e a área está sendo aplicada com a quantidade de calcário planejada, taxa variável e uma aplicação bem feita num dia que não tem vento, você não vê aquela nuvem de calcário aqui sendo espalhada, condição de vento adequada, um material bem fino para ser reativo. Então, muitas coisas importantes acontecendo nesse momento aí. E aqui está o mapa de taxa variável de calcário. Então, de novo, tem áreas que precisam mais calcário, que são essas áreas em vermelho, precisam doses muito elevadas aqui, às vezes doses de 8, 7, 6 toneladas de calcário, e tem áreas que precisam de uma tonelada de calcário. De novo, eu falo para vocês, somente com a agricultura de precisão que a gente vai saber isso. Outra coisa que ele faz é o planejamento de colheita. Estou concluindo minha aula para não cansar demais vocês, mas procurando passar a melhor informação e a mais atualizada que eu possa. Planejamento de colheita. Isso aqui nos Estados Unidos é um negócio que... Eu disse para vocês que eu levo agricultores para feiras, eu tiro férias nesse período, antes que alguém diga o professor está trabalhando fora. Não, eu tiro férias para poder levar os agricultores aí. E veja o seguinte, aqui tem internet das coisas, se chama isso IOT, I-O-T, Internet of Things. Eduardo, então é o seguinte, essa colhedora aqui, ela está conectada por internet com esse trator e com esse granelheiro. Então, o trator pode ficar parado nessa posição que quando chegar aqui, a colhedora já vai estar com o reservatório dela cheio e, consequentemente, esse sistema não fica se deslocando pela área causando compactação do solo. Isso aí, a Jundir, mostra muito bem lá para os agricultores americanos que se você tem duas ou três colhedoras na mesma área e tudo conectado, você pode economizar um conjunto de trator e granelheiro. E diminuindo compactação, diminuindo gasto de diesel. Isso para o solo é fundamental, gente. Dá uma olhada aqui nessa visão aérea, você vê o seguinte, não tem tráfego de máquinas aleatórias, é tudo planejado. Aqui está o pulverizador e isso aí, você, evitando a compactação desnecessária do seu solo, é outro fator muito importante. Aqui vocês têm uma planta típica que eles coletaram, eles buscam selecionar materiais, é uma empresa de sementes, selecionar materiais de alta, responsíveis ao manejo. Então, no caso aqui, essa planta, ela tinha 108 vagens por planta, poxa, era bastante, o número elevado, se fala aí em 70, já estaria bom, o número de grãos e vagens, 2,3 grãos por vagem, o peso de mil grãos, bem pesada, 180 gramas, o peso bom para esse número de vagens, o total de plantas, total produzido por planta, 47 gramas, população 220 mil, e se essa planta aqui fosse representativa de toda a lavoura, nós teríamos 164 sacos por hectare de soja, 164 sacos vezes 60, nós chegaríamos a 9.800 quilos, ele chegou a 7.500, então, essa planta, ela está um pouquinho acima do normal. Outra coisa que ele faz, tem alguém com o microfone, com o microfone ligado aí, vou pedir para, para desligar, se possível, o microfone. a outra coisa que ele faz é utilizar avião, ele utiliza avião para fazer a aplicação, isso, para ele, garante uma melhor aplicação e diminui a compactação. E ele disse que o grande pilar da sustentação da agricultura continua sendo o plantio direto e a rotação de cultura. Então, essa é a informação dele. Aqui está a aplicação com o avião, a qualidade da aplicação que ele consegue fazer. O objetivo é sanidade de folhas até o bacheiro, então, isso é importante para o enchimento de grão, que essa folha esteja sadia e que faça a translocação dos nutrientes para os grãos. ele utiliza sonda para medir a umidade do solo, esses dados da sonda são transferidos para uma central na propriedade e que permitem decidir quando vai irrigar. Então, ele tem um aplicativo aqui, lembra que era um pivô, que mostra se está na hora de irrigar ou não. Então, por exemplo, na fazenda espinilho, a situação está caminhando para uma situação mais crítica, na Santa Terezinha está boa e aqui na espinilho estava boa. Então, controla isso. Aqui está o grupo de estudantes da Universidade de Santa Maria, eu não estou aí porque eu tirei a foto, mas essa é a turma aí. Deu probleminha na nossa viagem, o seu topo velho de guerra, meu parceiro de futebol amador em Santa Maria, ponteiro direito da Universidade, aqui o ônibus estragou e foi uma novela para a gente voltar para Santa Maria. Ah, que estragou o ônibus. É, aconteceu um fato novo, mas essa vez ele estragou duas vezes na mesma viagem. Bom, eu queria terminar a apresentação agradecendo aí a presença de todos, mostrando um pouquinho das culturas de cobertura. Nabo Forrageiro com aveia. Olha como é que está vindo o nabo forrageiro aí na propriedade dele. Nessa época do ano, agora, se nós estivéssemos com o ônibus funcionando aí, nós podíamos chegar lá e nós íamos encontrar o seguinte, milheto, nabo forrageiro e capim sudão. Ele colheu a soja e plantou essas culturas de outono, outono-verão, que era o milheto, nabo forrageiro e capim sudão. E agora, ele está acabando isso aí e vai plantar o trigo. Essa semana, semana que vem. Olha, com esse com esse coquetel de culturas de cobertura, você imagina, ele está ciclando nutrientes, controlando ervas daninhas de difícil controle, está fazendo uma sanitarização do seu solo, do seu ambiente produtivo, e aqui está a produção de massa que ele consegue nessa época. Enquanto muitos agricultores não tinham cobertura nenhuma do solo, ele estava com essa condição aí. E no pivô, isso aqui chega a produzir em torno de sete a oito toneladas de matéria seca. E esse nabo, ele está descompactando o sol, ciclando enxofre, ciclando potássio. E é, na verdade, eu coloquei isso aqui, ele gostou, na época que a arena do Grêmio estava com problema no seu gramado, aí eu coloquei assim, está mais verde do que a arena, o campo da arena do Grêmio. E realmente, você vê aqui que nós temos uma cobertura extraordinária, olha como é que fica aí a aveia sendo rolada, olha que espetáculo. Então, é uma condição fantástica, olha essa imagem, que isso aqui parece imagem de outro país, mais não, é cultura de cobertura com rolo, faca e GPS, para evitar que faça manobra na cabeceira da lavoura, ele está usando o GPS para fazer sempre o melhor aproveitamento da área e fica realmente uma imagem espetacular. E aí, depois, vem as semeaduras, numa condição de palha como essa aí, de ciclagem, olha de novo conceito de plantio direto que eu estava tentando mostrar para vocês. Então, realmente, isso aqui é aquilo que nós sonharíamos, desejaríamos. Claro, alguém vai dizer, professor, tudo bem, mas com menos uso de agroquímicos. Bom, esse realmente é um problema sério que a gente tem, que eu mostrei para vocês que os custos com os químicos estão muito elevados. Mas, em termos de plantio direto, você vê que esse conceito de mínima mobilização do solo está sendo exercido na sua plenitude. E aquele outro conceito que eu falei para vocês, solo permanentemente coberto. O docel vegetativo aqui, nós estamos vendo que houve um pulgão aí, alguma coisa aí está batendo um pouquinho aí na lavoura dele. Mas, você veja o seguinte, esse docel vai estar protegendo o solo daqui a uns dias e a palha está aqui. Então, essa sequência de proteção do docel e proteção da palhada é fundamental. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu espero que tenha sido uma aula proveitosa, vocês não precisam concordar com tudo, mas a minha ideia realmente era possibilitar a vocês uma visão teórica do que é o sistema plantio direto, vou colocar material no Moodle para vocês poderem ler, mas também terem a experiência de produtores que estão fazendo plantio direto na sua excelência e estão colhendo resultados muito positivos. alguém vai dizer ah, professor, mas esses são as exceções. Sim, eles são as exceções, mas são as exceções que vão servir de modelo para que outros agricultores possam seguir os exemplos. Nós precisamos de bons exemplos, de maus exemplos, no Brasil nós temos muitos, então vamos nos inspirar, vamos buscar os bons exemplos e felizmente entre os agricultores nós temos agricultores que fazem o plantio direto muito mal feito, mas tem também produtores que fazem o plantio direto muito bem feito. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero reencontrá-los na próxima sexta-feira onde nós vamos abordar as culturas de cobertura. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas espécies que ajudam os produtores a ciclar nutrientes, a diminuir a pressão de patógenos e fornecer a cobertura do solo que o plantio direto se faz necessária. Nós utilizamos essas plantas há muitos e muitos anos, mas nós estamos entendendo que cada vez que a gente estuda mais elas, nós percebemos que elas têm um papel fundamental no sistema produtivo e que há muitas coisas ainda que nós temos que entender de como podemos obter mais dessas plantas de cobertura do solo. Então, até a próxima sexta. Muito obrigado a todos vocês. Beleza, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau, prof. Obrigada. Valeu, até já. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.